Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 739 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos os capítulos 19 e 20 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 17 era uma parábola da águia, do cedro, sobre o destino da casa real de Davi. E Deus condena Zedequias porque tomou seu nome em vão, não diz que vai aplicar contra ele as consequências do juramento que ele quebrou, mas que Deus não quebrará o seu juramento e colocará um rei davídico para governar, de maneira que todos saibam que o que ele diz, ele faz. No capítulo 18 as pessoas estão questionando o agir de Deus em juízo. Estão dizendo que Deus está cobrando uma conta que na verdade corresponde ao pecado de seus pais, e Deus está dizendo que não é nada disso. que cada um vai prestar conta dos seus atos, e que a alma que pecar é essa que vai morrer, e que o filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. E então fica bastante claro que Deus está condenando a presente geração por conta dos seus próprios pecados. E o que está acontecendo com os governantes davídicos dos dias de Ezequiel é por conta dos pecados deles. Então o capítulo 19 apresenta uma parábola onde os pecados da dinastia davídica nos dias de Ezequiel são confrontados. Como eles são confrontados? Com a ideia do leão e da videira. Duas imagens que foram usadas por Jacó, lá no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó, abençoando seus filhos, dirigindo-se a Judá, diz que Judá é quem terá o cetro em suas mãos, que ele será um leão, e que ele terá as bênçãos da videira. Portanto, a imagem do leão e da videira, presentes aqui no capítulo 19, nos remetem à casa de Judá, da via, da tribo de Judá, e mostram para nós, então, o que vai acontecer com os príncipes de Israel. Por isso mesmo se diz no verso 1 que este capítulo é um lamento sobre os príncipes de Israel, e o verso 14 termina dizendo que essa é uma lamentação e serve para esse objetivo. Lamentação que aponta o quê? O pecado dos descendentes de Davi que governam naqueles dias e sobre quem Deus está cobrando aquela conta. Vejamos então que, na parábola, Deus chama a família real de Davi de uma leoa. E isso é bastante apropriado, como já dissemos, por causa do leão lá de Judá, Gênesis capítulo 49. Essa leoa, diz o verso 3, criou um dos seus filhotinhos e ele aprendeu a devorar homens, diz o verso 3. Isso se refere aqui à injustiça social de um dos descendentes de Davi nos dias de Ezequiel. Como se fazia para apanhar um leão que rodava o rebanho de ovelhas, as nações ao redor, querendo apanhar esse leão, construíram uma armadilha e o apanharam e o levaram com ganchos para a terra do Egito. É com essa informação que a gente fica sabendo que o descendente Davídico específico que temos em perspectiva aqui é Geoacás, o filho de Josias, que foi aprisionado pelo faraó Neco e levado para o Egito. Bom, o que aconteceu na sequência? A leoa colocou outro filhotinho seu para governar. E ele se tornou um leãozinho também e também devorou homens. Também fez injustiça. E o que aconteceu com esse leãozinho, diz o verso 9? Foi levado com ganchos para a Babilônia. Bom, se a identificação do primeiro leãozinho é mais fácil, porque só Geoacás foi levado para o Egito, a identificação do segundo leãozinho é um pouco mais polêmica. Porque pode ser Joaquim, que estava junto com Ezequiel na Babilônia, pode ser uma profecia referente às Edequias, que viria a morrer na Babilônia, ou pode ser também uma descrição de Geoacim, que é o próximo rei depois de Geoacás, e que chegou a ser preso com cadeias para ser levado à Babilônia. De qualquer forma, não precisamos optar por nenhum desses três reis. Basta-nos a imagem. A casa real de Davi começa agora a ser aprisionada, ora pelo Egito, ora pela Babilônia. E isso por quê? Porque desobedeceram. E estão agora sendo alvos da justiça de Deus, que vai prendendo esses leões, e que eles agora não governam. Para falar um pouco mais sobre essa história, a parábola continua no verso 10, agora emprestando a figura da videira. É um pé de uva, né? Que tinha galhos fortes, diz o verso 11, para serem dominadores. Ou seja, a casa de Davi tinha gente para reinar. Tinha homens, tinha varões que podiam exercer a função de rei. No entanto, como diz o próprio verso 11, ela se elevou, ela se ensoberbeceu, ela se esqueceu de Deus. Se na primeira figura do leão, a ideia da injustiça social é que é destacada, aqui é o orgulho, é o abandono de Deus que é destacado. E então o que acontece com a videira que abandona a Deus? Ela é arrancada, verso 12. Ela é seca por causa de um vento oriental. Ela vai ser plantada num deserto, numa terra sedenta. E agora vai sair fogo dos seus galhos, de forma que já não haja mais nela um galho forte que sirva de cetro para dominar. Por conta da soberba dos reis davídicos, por conta da sua injustiça social, esses leões agora estão enjaulados. A videira agora não tem mais um galho para governar. É o que vai acontecer com a casa de Davi. Nós veremos que em breve o trono estará desocupado. Que coisa impressionante. Então isso mostra que é o pecado daquela geração que está fazendo Deus agir contra a dinastia de Davi. Uma resposta apropriada ao capítulo 18 e uma moldura, então, que nós vemos para o capítulo 18, usando a parábola da águia no capítulo 17 e a parábola do leão e da videira no capítulo 19. No capítulo 20 temos mais questionamentos a respeito da conduta de Deus. Se no capítulo 18 tinha gente dizendo Senhor, os pais que comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. O Senhor está cobrando a conta de uma geração que já foi embora e está cobrando a gente. Deus está dizendo que não. No capítulo 20 nós vamos ver mais uma vez algo parecido. Os anciãos de Israel vêm consultar ao Senhor possivelmente para saber o que estava para acontecer já que havia todas essas sentenças relacionadas aos reis davídicos. Mas Deus responde Vocês estão vindo me consultar? Vocês não vão me consultar não. Eu não vou dar satisfação a vocês. E Deus começa a fazer um retrospecto histórico mostrando que o seu povo repetidamente recusou a sua revelação, se rebelou, foi alvo da ira de Deus e foi poupado por causa da misericórdia de Deus e do amor que Deus tinha para com o seu nome mas o povo jamais abandonou a prática do pecado. Assim, uma boa parte do capítulo 20 é um retrospecto histórico. Dos versos 5 a 9 nós vamos ter um retrospecto histórico do que aconteceu lá no Egito quando Deus quer tirar o povo do Egito e pede ao povo que abandone seus ídolos ídolos que ficaram muito evidentes no episódio do bezerro de ouro, não é? Então, Deus se levanta, se apresenta ao povo diz, eu sou o Senhor vosso Deus faz um juramento erguendo a mão diz que vai abençoar o seu povo pede que o seu povo lance de si as abominações mas o povo se rebela, diz o verso 8 ninguém lança as abominações então, diz ainda o verso 8 que Deus vai derramar sobre eles o seu furor e o verso 9 explica é por amor do próprio nome de Deus para que Deus não seja profanado no meio das nações essa foi a etapa do Egito na história de Israel onde Deus se manifestou deu as suas leis convocou o povo ao arrependimento o povo se rebelou Deus derramou o seu furor sobre eles e, no entanto, fez tudo isso por amor do seu nome a partir do verso 10 até o verso 17 nós temos uma história muito parecida contada agora a partir dos fatos que ocorreram na primeira parte da viagem pelo deserto rumo a Canaã e acontecem as mesmas coisas verso 11 Deus dá os seus estatutos ao povo verso 12 Deus dá os sábados verso 13 a casa de Israel se rebela ainda no verso 13 Deus diz que vai derramar sobre eles o seu furor verso 14 Deus explica que está fazendo isso por amor do seu nome porque ele quer provar a sua fidelidade e aquilo que quando ele jura erguendo a mão ele cumpre tá certo? desta maneira na manifestação da justiça de Deus e na forma como Deus conduz Israel por sua história todos devem saber que o Senhor é o Deus do seu povo diz o verso 20 a partir do verso 18 melhor dizendo eu avancei aqui um pouquinho a partir do verso 18 começa uma terceira etapa em que Deus recapitula a história do povo a segunda parte da viagem pelo deserto Deus fala pra eles no verso 18 não andem nos estatutos dos seus pais não se contaminem com seus ídolos e tudo mais mas diz o verso 21 os filhos de Israel se rebelaram e aí diz o verso 21 ainda Deus diz que vai derramar sobre eles o seu furor o verso 22 explica novamente que isso foi por amor do seu nome e o verso 23 explica que é porque Deus fez um juramento solene e vai cumpri-lo tá certo? e então o verso 26 mais uma vez fala a respeito daquele assunto saber que Deus é o Senhor a partir do verso 27 nós vemos agora Deus contando o que aconteceu enquanto eles estavam em Canaã logo que chegaram em Canaã blasfemaram e transgrediram contra o Senhor porque Deus os introduziu naquela terra diz o verso 28 que ele tinha jurado mais uma vez a figura do juramento e no entanto ali eles foram atrás dos lugares altos eles foram atrás dos zolteiros e praticaram idolatria também mais uma vez nós vemos o pecado do povo e no verso 30 e 31 nós temos a descrição do que está acontecendo até mesmo no exílio o verso 31 fala exatamente assim ao oferecer-lhes os vossos dons sacrificiais como quando queimais os vossos filhos vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje ou seja no Egito no deserto na primeira parte da viagem no deserto na segunda parte da viagem em Canaã e agora no exílio eu aviso eu me manifesto eu juro eu ofereço a vocês estatutos de vida vocês se rebelam eu derramo sobre vocês o meu furor por amor do meu nome para que vocês saibam que eu sou o Senhor e nem assim vocês mudam então Deus tem completa razão em não se deixar consultar como diz a segunda parte do verso 31 por essas pessoas que como diz o verso 32 estão achando que vão conseguir viver adorando servindo a árvores e pedras e como se nada estivesse acontecendo de errado não diz o verso 33 tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus com mão poderosa com o braço estendido e derramado furor eu vou reinar sobre vocês é Deus dizendo o pecado de vocês não vai estragar o meu plano o retrospecto histórico de vocês é negativo eu tenho completo direito de julgá-los no entanto por amor do meu nome e para que todos saibam que eu sou o Senhor não vou aniquilar vocês eu vou restaurar vocês diz o verso 37 depois de fazê-los passar debaixo da minha disciplina da aliança eu vou separar dentre vocês os rebeldes eu vou fazê-los sair esses não vão entrar na terra de Israel e vocês saberão que eu sou o Senhor mas vocês vão no meu santo monte diz o verso 40 me servir de uma maneira que vai me agradar diz o verso 41 eu vou conduzir essa história de maneira triunfante para que todos diz o verso 42 saibam que eu sou o Senhor porque eu jurei que ia dar uma terra para vocês e eu vou dar vocês saíram dela mas vocês voltarão verso 44 saberão que eu sou o Senhor e que procedo assim com vocês por amor do meu nome eu não estou desistindo das promessas estou cumprindo as maldições da aliança para que saibam que eu sou justo mas ainda assim não desisto de vocês porque o que eu prometi o que jurei será cumprido esta é uma palavra muito séria muito solene para aqueles que entendem o amor de Deus como algo licencioso entendem a misericórdia de Deus como alguém que fecha os olhos para o pecado Deus não se revelou assim para nós na Bíblia e ele age derramando sobre o seu próprio povo a sua ira em disciplina para purificá-lo para mostrar no seu povo a sua glória e se alguma coisa acontece de Deus dar misericórdia ao seu povo não é por causa do merecimento do povo mas é para a glória do seu próprio nome para manifestar que Deus de fato cumpre o que promete e para dizer que ele não será impedido de governar sobre o seu povo mesmo diante da infidelidade desse povo ele vai disciplinar ele vai restaurar ele vai governar sobre um povo que vai agradá-lo bom o capítulo 20 termina com uma profecia contra o sul e isso aqui é bastante simples se o inimigo vem do norte quem está no sul é Jerusalém é Judá e aí então esse bosque vai ser consumido e uma chama flamejante não vai se apagar e então todos os homens vão ver o juízo de Deus juízo que está amplamente justificado nas partes iniciais do capítulo 20 e Ezequiel depois de contar tudo isso diz ah meu Deus eles vão ficar dizendo que eu sou proferidor de parábolas porque ele está contando de fato que Deus está julgando o povo através das parábolas que a gente já viu da águia no capítulo 17 do leão e da videira no capítulo 19 e em todas elas ele está dizendo que Deus tem justo direito de punir o seu povo porque o retrospecto histórico assim testemunha e porque ele não está agindo com injustiça essa é a mensagem pesada mas abençoadora para nós que devemos sim temer mais ao Senhor buscar andar na sua presença e descansar no fato de que ele é fiel ainda que sejamos infiéis e saber que nós vamos viver para sempre com ele não por causa de um mérito nosso mas por causa do seu amor justo por causa do seu amor fiel às suas promessas por causa daquilo que ele prometeu e que ele vai fazer é nele que está a nossa segurança é na fidelidade de Deus a si mesmo que está a nossa certeza bom que essas palavras edifiquem você tenha você um bom estudo uma boa leitura a gente se encontra aqui amanhã se Deus quiser até lá